O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui para o canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! E aqui a Yun, que estava um pouco sumida. Isso, se você não considerar o MV que ela participou da Sorne recentemente, um feat. Não é nem que ela participou, ela esteve na música. E aqui, um release aguardado por muitos que acompanham o CLC há tanto tempo. O debut solo dela finalmente vai sair. Mas vale lembrar que esse aqui é um pré-release, né? Que acompanha assiduamente ela, mano. Que é a Yun Brasil no Twitter. Ó, eles botaram aqui. Foi revelado que Strange Way to Love é uma música da Yun para seus fãs em forma de agradecimento. Esse é um pré-release. Eu queria a data do dia do lançamento. 13 de abril! Aguardaremos, perfeito? Aqui a fanpage pra... Pra quem quiser. Temos uma data. O debut solo da Yun será oficialmente dia 13 de abril. Provavelmente com um mini álbum. Tá lá. E canta, hein? Temos uma data. Não vou dizer que eu não espero. Ela cantando porque uma música de 3 minutos com essa thumb, eu já não esperava uma... Um cypher, tá ligado? Uma música dela metendo um rapzão. Não conheço profundamente a Yun. Mas é surpreendente ver a rapper do CLC cantando, né? É surpreendente pra vocês também? Conhece melhor ela? Não... 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 Não! Ela tem uma voz bonita Esse é o cubo mágico que eu consigo fazer Um de quatro lados Acho muito foda o rapper que sabe cantar muito bem Cara, ele tem um monte, esse estereotipo caiu por terra há muito tempo já Mas eu entendo seu comentário, de certa forma fiz aqui também Bonito o vídeo Não tem aquele blurzão, né, que costuma ter em vídeos mais calmos assim Ele é... o visual do filme é bonito Que bonita essa roupinha dela, né Estou com medo dessa bela desde o subatom que a gente fez aqui na live de aniversário Uma arma, porra É... bem... bem linear a música, né, tipo, a gente não tem nem aquela possível pausa pro rap que a gente costuma ter nas músicas de K-pop Cara, se ela vai fazer um álbum mesmo, fica a minha curiosidade Porque ela deve transitar entre conceitos, né, difícil ela trazer um álbum e não trazer essa vertente rapper que ela tem na sua história dentro da música, né Enfim, fica uma curiosidade aí, se a gente tiver um tempinho, a gente escuta o álbum dela Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá Tamo junto!